Bebinha! Já tá filmando Você é maluco? Eu vou ser idiota Achei E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui No canal, pô Bom galera, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo É a tag, já fiz, nunca fiz Para maiores de 18 anos Se você é menor de 18 anos, por favor não assista Porque aqui só tem putaria, tá bom? Brincadeira, pode assistir e pode dar like se quiser, tá? Se não quiser também, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, com a sua família Com o cachorro, com todo mundo da sua família, com seus cachorros E todo o planeta Terra, tá bom? Amém E pra essa tag eu trouxe a minha amiga Débora Carvalho Vugo Debinha Pocotó Sabe por quê? É por causa disso aqui, ó Pocotó, pocotó, espinha, guinha, pocotó Começa logo para o vídeo não ficar muito longo Debinha, por favor se solte, não tenha vergonha, tá? Porque aqui é um canal Family Friends Mas a gente fala putaria também, tá? Então, ó, eu e a Debinha Temos as plaquinhas aqui de já fiz, nunca fiz Separei 11 perguntas aqui E eu vou falar, né? Já fiz, nunca fiz Tananã E a gente vai levantar as plaquinhas Acho que vocês já devem ter visto algum vídeo parecido, né? Vamos lá Primeira pergunta Já fiz, nunca fiz Já segurei vela? Já sim E muitas vezes Eu sou a campeã em segurar vela Quer uma história engraçada aí de tu segurar vela? Não Então vamos para a próxima pergunta Já fiz, nunca fiz Já entraram numa festa sem ser convidado? Já fiz muito Porque eu gosto de filar Domingo mesmo Sério, Domingo? Eu já fiz sim E eu fui morrendo de vergonha Porque eu não sou de fazer essas coisas, tá, gente? Eu sou muito de vergonha Aham Tá bom? Aham Eu esqueci de dizer Que a gente não pode mentir, tá? Não pode mentir nesse vídeo, tá bom? A Michelle tá aqui de prova Ela sabe de tudo que nós dois já fizemos por aí pela vida Então se alguém mentir Ela vai saber E vai contar aqui para todos nós, tá bom? Próxima pergunta Já fiz, nunca fiz Já deram PT Eu nunca dei Eu nunca dei PT Graças a Deus Porque eu não gosto de bebidas Depois dos cortes Ela ficou animada A Debinha já deu PT E eu também já fiquei sabendo dessa história Então contem para a gente Como foi a história de tu ter dado PT Foi no festeja Foi no festeja E aí? Aí eu não comi nada, né? Não comeu nada Aí eu nunca tinha tomado catuada Aí inventei de tomar Gostei Aí ficou louco Aí tá Aí o resto deixe em off O resto deixe em off O que foi que tu fez? Deixe em off Deve falar que tu deu no show Não, não, né? Ah, tá bom Não deu na minha boca Ai, dente Já fiz Nunca fiz Já pegaram mais de três Em uma festa? Se fodeu Eu já E foi muito mais de três Tá, gente? Eu me arrependo muito Quer dizer, né? Não Me arrependo não Porque eu não bebo, tá, gente? Mas quando eu for pra uma festa Eu vou pra ficar doida mesmo Sem nada de bebidas alcoólicas, tá? Que eu saiba não A minha história foi a seguinte Essa história aqui foi na primeira festa que eu fui E a primeira festa que eu fui Eu estava louca, né? Querendo curtir Estava solteira, né? E eu fui com uma amiga minha E a gente fez uma aposta De quem ficava com mais meninos E nessa noite Eu fiquei com Dezoito Porra É recorde, viu? Fiquei com dezoito Sério mesmo Mas assim, né, gente? Não é sério? É sério? Porra Eu com dezoito Eu acho que ela foi com quatorze Eu com dezoito Porra Pois é, né? Enfim No outro dia, gente Eu não conseguia nem fazer assim, ó Mas é isso aí, né? Vamos para a próxima pergunta Já fiz, nunca fiz Já fiquei com alguém por interesse? Não Eu já, galera Note Eu já Porque ele tinha carro Mas também não adiantou de nada Só fiquei com ele uma vez E ele nunca me levou pra andar no carro Me arrependi Eu sou muito boa Mas é isso aí mesmo Eu já fiquei Mas me arrependo Tive a oportunidade Mas o que não? Já fiz? Nunca fiz Já ficaram com alguém do mesmo sexo? Não Nunca fiz A Michelle já me falou uma vez Que você tinha ficado Já Eu nunca fiquei Não foi não, Michelle? Já ficou com alguém? Não, sério A Michelle disse que você já ficou Não, é sério Fiquei não Enfim Eu também nunca fiquei com ninguém Do mesmo sexo E nem tenho vontade Também não Mas tem só comigo Também não Então vamos lá Para a próxima pergunta Já fiz, nunca fiz Essa é polêmica Essa é polêmica Meu Deus do céu Essa é polêmica Essa é polêmica Já mandei nudes? Não Já Não pode mentir Não pode mentir Eu já mandei Eu já mandei Se quiser eu ficar nu aqui Ai, Deus Fiquei no teatro Now the world don't move To the reader Just one drone What might be right for you Isso aí posso não Não pode não Não, mulher Não, não, não Se você já mandou Eu também já mandei Mas eu já Não, Larissa Mas é por que a gente vai assistir E o que que tem Eu já mandei Então, cem minutos Cem minutos É Eu já mandei sim Não mandei não Não tem nem vergonha Eu sou de cara A cara dele Pega limões de peroba Já fiz Nunca fiz 69 Eu nunca fiz Também não Não, é sério Quer mentir Pra mentiroso Não, não é sério Eu vou farimar não Não, fica aqui Não, eu vou farimar não Tamo na última Tamo na última A última é leve A última é leve Não, Larissa É sério A última é leve Se estamos aqui Com uma nova integrante Para responder As duas últimas perguntas Que a gente trocou aqui Né, porque a outra Ficou meio Ficou encabulada Então vamos lá Penúltima pergunta Já fiz Nunca fiz 69 Valha Meu Deus Eu não quero nem imaginar Amiga Não é à toa que eu tenho um brinde ali Meu brinde ali Amiga Um brinde Ei brinde Vamos lá Para a última pergunta A última pergunta É Já fiz Nunca fiz Sexo anal Ai meu Deus Eu nunca fiz essa coisa não Meu Deus Eu nunca fiz essas coisas Vai se embora Achei Meu Deus Meu Deus do céu O que é que eu vou falar Para a minha mãe Que eu tenho umas amigas Desse jeito Fala que nós não é beija Mas é multilúcio Olha Depois dessa Minha mãe Nunca mais vai deixar Eu nem vim para cá E nem eu sair Com um negócio desse Bom galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Bem polêmico Se você quiser mais vídeos Como esse Com a Loura E com a Debinha É só pedir aí nos comentários E deixar também ideias de vídeos Para me gravar com elas Deixem um like nesse vídeo Porque como vocês sabem O Youtube está com uma nova atualização Que ele só manda os meus vídeos Para vocês Se vocês deixarem o like Nos vídeos Então deixem o like no vídeo Logo se você gostou Compartilhem esse vídeo Ou o link do meu canal Para pelo menos um amigo de vocês Que quando a gente chegar A 10 mil inscritos Eu vou pintar o meu cabelo Da cor que vocês quiserem Tá bom? Então é isso aí Que agora eu estou doida Deixa o like aí Se inscreve no canal E é isso aí Vamos fazer uma suruba aqui E é nóis Tchau Vamos fazer uma suruba aqui